Olá amigos do Altos TV, hoje eu estou aqui para comentar com vocês sobre uma mudança muito importante no segmento de carros PCD. Pouca gente está prestando atenção nisso que eu vou falar, mas vai mudar e vai mudar bastante. Esse mercado PCD é enorme no Brasil. A gente tem hoje mais ou menos um milhão de carros comprado com desconto em agências, tem até empresas especializadas em isenção para poder dar essa isenção para quem já fez uma operação, para quem tem uma bursite, tendinite, para quem fez cirurgia de catarata, qualquer coisa, doença até simples, dá direito ao PCD, mas isso vai mudar completamente. Os estados que fazem parte de uma coisa chamada CONFAS, que é um conselho de política fazendária, eles estão de olho é na arrecadação de impostos. Só em São Paulo, o governo do estado de São Paulo já renunciou a 3 bilhões e 200 milhões de reais para poder dar desconto para quem compra carro PCD. E isso está na mira do governo de cortar essa limitação. Agora, esse mercado PCD vai mudar. Como que funciona hoje e o que vai ficar? Vou explicar para você. Hoje, quem compra carro PCD de até 70 mil reais fica isento do IPVA, por exemplo. Isso vai mudar. Quem compra carro nessa categoria PCD até 70 mil reais vai pagar o IPVA normalmente. Só vai ter desconto de IPVA aqueles carros adaptados mesmo para a pessoa com limitação física. Aquele que troca o pedal, troca o volante, que tem uma alça de acesso, qualquer coisa que caracterize, para facilitar a pessoa entrar, sair do carro, esses carros vão continuar com o IPVA isento. Os outros vão pagar. O ICMS, que era isento, vai ter um desconto máximo de 18%. Então, o desconto vai cair bastante e a gente vai pagar ainda mais impostos pelo carro PCD. Outra coisa que eu acho que é a mudança principal. Só doenças graves é que vão ter acesso a carro PCD. Então, pessoas realmente com limitação física, com pessoas que têm algum tipo de dificuldade para se locomover, é que vão ter acesso ao carro PCD. Quem fez operação, qualquer coisa de ortopedia, cirurgia nos olhos, cirurgia de limitação nas costas e tal, esses não vão ter mais acesso. E outra coisa que vai mudar. Antes você comprava o carro PCD, podia ficar dois anos com ele e depois podia vender. Agora não. Vai ter que ficar quatro anos com o carro para só depois ter que vender. Pois é. E você? O que acha dessa mudança? Vou pedir para você se inscrever aqui no Autos TV, deixar o seu comentário, seu like, se você gostou do vídeo e comentar comigo. E aí, você concorda com essas mudanças ou você acha que é exagero do governo que está afim de arrecadar mais? A gente se vê em próximos vídeos aqui no Autos TV. Mas presta atenção nessa mudança. Compartilha com seus amigos aí que estão de olho nesse segmento, que agora a coisa vai mudar bastante.